A Champions League é um suco de entretenimento Que coisa linda virada com barba fervendo Pobre Paris entrou duro, mas sem dois talentos Uma imagem offline e um cara a menos O anão, alguém viu onde ele tá? Tá tristão e viciado em pipoca Shake, pistola, Paris, sopa, soca e pipoca na Champions League O real castiga com a história que habita na camisa Gol do Benzema Gol do Benzema Gol do Benzema Se tu vacilar, leva três pra se ligar PSG levou um recebo do Benzema Pro Benzema e a dupla são os reis do momento Barbie dancinha somados, é vapo, é veneno Teu tela azul do Neruma, tá bem pra um jumento Modo Andres ligado, já já vai pro Mengo A Bicom inspirou nosso Neymar E os dois vão assistir só do sofá Pobre Chico, olha o seu caso de bola É bola na rede dos cria Viu que ser rica não compra magia Da camisa Gol do Benzema Gol do Benzema Gol do Benzema Se tu vacilar, leva três pra se ligar Mas PSG levou um recebo do Benzema Gol 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 do Benzema